Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E vamos voltar ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Luana Karen, que tem mais informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá novamente, Luana. Olá, Carol, e bom dia a todos que acompanham a gente aqui na TV NBR. O presidente Michel Temer recebe às 10h30 o presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique de Almeida Souza. Às 11h, o presidente tem reunião com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Planejamento, Diogo Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e da Secretaria de Governo, Carlos Maru. No início da noite, às 7h, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de posse dos ministros Luiz Fux e Rosa Weber na presidência e vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E na noite desta segunda-feira, o presidente Michel Temer participou de mais um programa de televisão para defender a aprovação da reforma da Previdência. O presidente, inclusive, repercutiu a entrevista pelo Twitter. Dessa vez, Temer foi ao programa da jornalista Mariana Godoy, da Rede TV. O presidente disse que o governo não pode ficar discutindo a reforma da Previdência ao longo de todo o ano e afirmou que o tema precisa ser votado nas próximas semanas, independentemente do resultado. Segundo o presidente, se a reforma não for votada no final de fevereiro e início de março, vai ficar difícil continuar trabalhando o assunto ao longo do ano, uma vez que o Congresso Nacional deve se voltar a partir de junho para as eleições de outubro e o governo também precisa tocar outras pautas. Segundo o presidente Michel Temer, faltam apenas 40 votos entre os 308 necessários para aprovar a reforma da Previdência. A votação da reforma na Câmara dos Deputados está marcada para o dia 19 de fevereiro. Carol. Obrigada, Luana. E a reforma da Previdência está movimentando as redes sociais no Brasil. A hashtag Todos pela Reforma esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira. Pela rede social, internautas, políticos, órgãos do governo e entidades da sociedade civil demonstraram apoio às mudanças propostas pelo governo do Brasil. Participe você também. O presidente Michel Temer enviou ao Congresso Nacional uma mensagem do governo com as metas para o ano de 2018. O Congresso reabriu os trabalhos nesta segunda-feira. Na mensagem lida pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Fernando Jacobo, o presidente Temer destacou os projetos que espera que sejam aprovados. Na sessão legislativa que ora se inaugura, nossas atenções estão voltadas para a tarefa urgente de consertar a Previdência. O atual sistema é socialmente injusto e financeiramente insustentável. É socialmente injusto porque transfere recursos de quem tem menos, tem para menos precisa, concentrando renda. É financeiramente insustentável porque as contas simplesmente não fecham, pondo em risco as aposentadorias de hoje e de amanhã. Em 2017, a Previdência Social registrou um déficit recorde de R$ 268,7 bilhões, 18,47% maior do que em 2016. A sociedade brasileira mostra-se cada vez mais consciente de que a reforma é questão-chave para o futuro do Brasil. A reforma combate desigualdades, protege os mais pobres, responde à nova realidade demográfica de nosso país e dá sustentabilidade ao sistema previdenciário. Outra matéria importante para o país, segundo o presidente Michel Temer, é a simplificação tributária, que vai garantir regras mais claras para o empreendedor brasileiro. Passo importante também para essa sessão legislativa será a simplificação tributária. precisamos desfazer o cipual de regras que complica a vida dos empreendedores e aumenta o custo de produzir e gerar empregos no Brasil. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo aqui da TVNBR. Osmar Terra destacou a importância do pente fino realizado no Bolsa Família, que retirou quem não precisava dos recursos e praticamente acabou com as filas no programa. Tínhamos já uma percepção de que tinha muita gente que não precisava estar no programa, que estava ganhando os benefícios do Bolsa Família sem precisar. Tinha empresários, tinha pessoas políticos, vereadores, até prefeitos, tinha funcionários públicos que tinham um salário melhor, enfim, era uma vasta gama de possibilidades de pessoas estarem ganhando, porque elas ganham o autodeclaratório, o Bolsa Família, então a pessoa chega, diz a renda que tem, preenche um cadastro, é como o imposto de renda, depois é que vai se verificar. E conseguimos com isso tirar 4 milhões e 400 mil pessoas do programa, que estavam ganhando sem precisar ou que estavam saindo do programa, e entraram 3 milhões e 500 mil. Acabamos com a fila. Segundo a Organização das Nações Unidas, pelo menos 36 milhões de pessoas vivem com AIDS em todo o mundo. Aqui no Brasil, as estimativas do Ministério da Saúde indicam que aproximadamente 830 mil pessoas convivem com a doença. E a busca pelo combate à AIDS mobiliza cientistas em todo o planeta. Uma parceria entre pesquisadores da Embrapa, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da África do Sul, usa soja geneticamente modificada para produzir uma proteína que dificulta o desenvolvimento do vírus da AIDS. A pesquisa desenvolvida com a ajuda deste laboratório da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília, mostrou que sementes de soja geneticamente modificadas podem produzir uma proteína. Essa proteína, chamada cianovirina, impede que o vírus da AIDS se multiplique. O projeto de engenharia genética foi iniciado há mais de uma década pelo Brasil e os Estados Unidos. O especialista explica que a meta é chegar a um medicamento em forma de gel produzido a partir da soja transgênica. O foco desse projeto é a África, onde uma grande quantidade de mulheres são contaminadas com o vírus do HIV. E uma formulação como o gel poderá contribuir como um produto para a mulher se precaver da contaminação com o HIV. A soja foi escolhida por acumular 40% de proteína, o que facilita a produção da cianovirina, além do Brasil dominar a genética da soja, o que ajuda no custo de produção e no valor final do produto. Como a finalidade dessa soja é medicamentosa, a ideia é que ela não seja cultivada no campo, mas em estufas sob condições controladas. Os próximos passos agora são produzir as sementes e gerar proteína em larga escala e então realizar os estudos pré-clínicos e clínicos. Além dos testes, a entrada do futuro medicamento no mercado depende ainda da parceria com o laboratório. Essas sementes ou plantas que produzem fármacos, elas vão ter uma regulamentação específica e vão ser produzidas sob condições de contenção. Isso é uma informação muito importante para o público para ter a segurança de que todo produto dessa tecnologia é avaliado de uma forma muito intensa antes de chegar ao mercado. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, lança hoje à tarde a nova campanha de prevenção à AIDS no Carnaval. A cerimônia será em Salvador, na Bahia. Você acompanha os detalhes ao longo da nossa programação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.